Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Adri e o vídeo de hoje é um vídeo de favoritos. Eu simplesmente amo essa categoria de vídeo, eu assisto todos os que eu vejo aí no YouTube. Se você quiser me indicar algum, é só deixar um comentário aqui embaixo e quem quiser ver quais são os meus favoritos de 2013, vem comigo. Então eu vou começar com os produtos de cabelo e depois eu vou pra pele e por fim maquiagem. Os meus favoritos pra cabelo tem sido a linha da Joico, shampoo e condicionador, essa linha Kepak, reconstrutora. Meu cabelo amou essa linha, ela tem bastante proteína. Eu não uso todo dia, eu alterno. Eu uso esse e um outro da Pantene que eu tenho pra fazer que com esse daqui eu reconstruo e com o outro que eu tenho eu hidrato. Mas eu não gostei muito daquele da Pantene, por isso que eu não tô indicando pra vocês. Mas esse da Joico, ele é maravilhoso, meu cabelo amou. Desde que eu comecei a usar, meu cabelo tá super sedoso, tá com muito brilho e eu adorei, super recomendo. Sempre que começa a ficar muito frio, as estações mudam, eu começo a usar água muito quente pra tomar banho, eu fico com um pouco de coceira, escamação. E pra evitar ficar com caspa, ou mesmo quando eu fico com um pouquinho de caspa, pra já me livrar desse problema, eu uso esse produto aqui da Neutrogena, o Daily Control 2 em 1. E ele funciona muito bem pra mim. Eu faço duas aplicações e como ele tem condicionador, ele não resseca o cabelo, não fica aquela palha que fica até difícil de você passar, enxaguar. E ele tem um cheiro muito bom. Geralmente, shampoo de caspa tem um cheiro horrível, aquele cheiro de selênio, e eu detesto. Mas esse daqui eu me dei muito bem. E desde que eu comecei a usar, eu nunca mais tive nenhum problema de caspa. Eu tô usando esse produto da Schwaspop, que é o Ultimate Repair, Repair and Gloss Treatment. E ele é pra restaurar o brilho e acabar com ponta dupla, ou o cabelo quebradiço. Ele é, na verdade, queratina líquida, né? Então é bom ter um pouco de moderação quando você for usar. Usa uma vez sim, uma vez não, quando você lava o cabelo. E também deu super certo pro meu cabelo. Ajudou a restaurar muito, porque meu cabelo é super fino e as pontas quebram facilmente. E desde que eu comecei a usar, meu cabelo parou de quebrar. E deu muito certo pra mim. Ele tem um óleo e o produto, você tem que dar uma chacoalhada antes de usar. Mas eu gostei muito. E pra proteger o cabelo do secador, eu tô usando esse produto da Atresemé, que é o Heat Timer Protective Spray. E eu comprei esse produto na farmácia, ele tava em promoção, paguei um preço muito bom. Se eu não me engano, eu paguei 4 dólares, 5 dólares, uma coisa assim. E tá dando certo, não tenho nada a reclamar, então tô aqui indicando. Porque ele é um produto barato e que funciona. Certo, agora vamos falar de pele. Eu comprei esse Oil Free Musterizer da Neutrogena. E eu me surpreendi com ele. É muito, muito bom esse hidratante. É o meu preferido pra usar à noite. E ele é bem levinho, deixa a pele sequinha e hidratada ao mesmo tempo. E eu não acordo com a pele super oleosa. Então eu achei ele ótimo, gostei muito. Super recomendo. Bom, dando continuidade, como vocês podem ver, eu sou uma pessoa hiper branca. Praticamente o Gasparzinho. E eu tenho que ter muito cuidado com a minha pele. Principalmente morando aqui na Austrália, que o sol aqui é muito forte. Então eu tenho que me preocupar muito com câncer de pele. E que aqui a incidência de câncer de pele é muito alta. E ainda mais sendo assim, né? Tenho que tomar cuidado. Então, um produto que eu tô usando pro rosto é esse da Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunblock. Esse daqui, o fator de proteção é 85. E ele deixa a pele sequinha. Ele é o Lightweight Clean Feel. E, gente, esse produto é muito bom. Eu já testei muitos bloqueadores. Já usei muitos protetores solares. Muito, muitos, muitos. E o meu favorito pro rosto é esse daqui. Sem sombra de dúvidas. Porque todos os outros, por mais que eles falem, ah, esse produto é em gel, não sei o quê. Ele acaba deixando a pele super oleosa. Não sei o que acontece, mas pra minha pele, fica oleosa. E esse daqui deu super certo. A pele fica seca, fica mate, hiper protegida. E amém. Não tenho o que reclamar dele. Ele é maravilhoso. E pra pele, pro resto do corpo, eu uso o mesmo, só que na versão spray. Uma coisa que eu odeio quando eu vou pra praia. E como eu sou muito branca, eu tenho que passar bloqueador solar. Não é protetor. E o bloqueador, parece que eu fico ainda mais branca quando eu passo. Passo o negócio e fico azul. Além de ficar toda melecada. Se eu sento no banco do carro, o banco vai ficar uma nhaca. Ou no banco da moto também. Péssimo. Pra limpar, depois é horrível. E com esse daqui eu não tenho esse problema, porque ele é bem sequinho. Pra limpar o rosto, eu tô usando esse produto aqui da Avene. Esse Cleanse Gel. E olha o quanto eu já usei. Eu comprei esse produto em janeiro. E olha o quanto ainda tem. Eu uso ele duas vezes por dia. E esse é o melhor cleanser que eu já usei em toda a minha vida. Eu tenho uma pele hipersensível. E já tive problema com acne. E esse daqui foi também a solução da minha vida. Não vivo sem. Sempre que eu puder, vou comprar. Ele é meio caro. Aqui, se eu não me engano, eu paguei 23 dólares em promoção. Acho que o preço normalmente dele é 27 dólares. Mas vale a pena cada centavo. Ainda mais que eu comprei ele em janeiro. E ainda tem mais da metade aqui. Imagina quanto que vai durar esse produto. Então, super recomendo. Produto maravilhoso. Quanta coisa, né gente? Tem bastante coisa. Pra celulite, eu uso esse creme aqui da Elixia. O Body Shaper. Esse produto foi desenvolvido por uma cientista australiana. Numa faculdade dos Estados Unidos. Numa universidade dos Estados Unidos. A fórmula dele é patenteada. O princípio ativo é a cafeína. E mais um outro ingrediente aqui. Esse TPM e Delivery Technology. E esse produto realmente funciona. Eu já tenho... Eu tenho pouca celulite. Mas com esse produto, minha celulite, assim, desapareceu. Eu nunca vi um produto pra celulite que realmente funcione. Mas esse daqui, gente, parece milagre. E é lógico. Você tem que ter uma dieta. Você tem que fazer exercício. Senão, não tem exercício que... Não tem produto que faça milagre por si só, né? Você também tem que dar uma ajuda pro seu corpo. Mas esse daqui, gente, funciona. E esse produto tava super caro. Ele custava, tipo, 99 dólares aqui na Austrália. Mas, ultimamente, o preço vem caindo. Você acha por 59 dólares na Pressline. Ou até por 44 dólares na David Jones. Bom, no Natal, meus pais vieram pra cá. E trouxeram uns presentinhos do Brasil, da minha família. E o meu irmão e minha cunhada me mandaram um kit da Natura. Que é esse kit aqui da E.O.S. Que veio esses dois produtos. Veio o refil desse daqui. E mais um sabonete. E eu amei esses óleos vegetais. E esse daqui, ele tem um iluminador. O cheiro é maravilhoso. Eu amei esses produtos. Amei, amei, amei. Eu me dou muito bem com óleos. Minha pele gosta muito de óleos. Mais até do que hidratantes ou manteigas. Então, eu super recomendo esse produto. Se vocês têm acesso, comprem que é uma delícia. A pele fica super macia, sedosa. E o cheiro é uma delícia. Como muitos de vocês não sabem, eu sou miope. Eu tenho uma miopia muito alta. Eu tenho quase sete graus nesse olho. Acho que são seis e meio. E aqui é uns cinco e pouco. Eu já nem lembro mais o meu grau de óculos. Porque eu uso lente de contato há muito tempo. Eu comecei a usar óculos com sete anos. E comecei a usar lente de contato com nove anos. Agora eu estou com 30. Então, já são 21 anos que eu uso lente de contato. Então, eu tenho um pouquinho de experiência, né? Para falar desse assunto. E eu já usei todos os tipos de lente de contato. Inimagináveis. Todos que existem no mercado. Ainda mais que o meu tio, ele é oftalmologista. Então, eu já testei muitos, muitos, muitos produtos. E o melhor de todos. A melhor lente de contato do universo. É essa daqui. Para mim, né? A Air Optimix Night and Day. Da Cibavision. Cadê a marca? Aqui. Cibavision. Eu só fui conhecer essa marca quando mudei aqui para a Austrália. Não conhecia, não fazia ideia que ela existia. E, gente, parece que eu não estou usando nada. Eu lembro com aquelas lentes da AccuVille, da Johnson & Johnson. Chegava a noite, a visão já ficava toda turva, toda borrada. Já ficava super desconfortável usar lente. E eu tinha que tirar, tinha que usar óculos. E, assim, eu odeio usar óculos. Eu simplesmente não uso óculos. Eu só uso lente de contato. Eu acordo, ponho a lente de contato no olho. E antes de dormir, eu tiro. E essa daqui, ela é descartável. Você usa por um mês ou duas semanas. Acho que são 14 dias que pode usar, mas eu uso um mês. Se você limpar direitinho, não tem problema. E daí eu jogo fora e pego uma outra. Desde que eu mudei para a Austrália, há quase seis anos, eu só uso essa lente de contato. Nunca tive problema nenhum de úlcera de córnea, da lente ficar com fungo, aqueles pontinhos de fungo. Quem não usa lente de contato sabe do que eu estou falando. Nunca tive problema nenhum com essa lente. Ela é maravilhosa. Super recomendo. Quem puder, experimentar, experimente, compre. E vocês vão ver o que eu estou falando. Gente, agora eu não sei se é muito futilidade falar disso, se é muito idiota, mas eu vou falar. Desde que eu mudei aqui para a Austrália, eu só uso esse desodorante. O Late Spirit Stick. Ele é da Colgate Pamolive. Ele tem um cheirinho de massa verde. Olha o alarme de incêndio, eu não acredito. Não acredito. Bom, finalmente o alarme de incêndio parou de tocar e agora eu posso terminar o vídeo para vocês. Então, o último produto para mãos, rosto e tudo mais, é o Lemon Flutter, da Lush. É uma manteiga para cutícula, que eu amo. Esse daqui já está, inclusive, quase acabando. Ele é super cheiroso, cheirinho de limão. E ele deixa as mãos super hidratadas. Para quem tem as mãos secas, a pele seca, é excelente. E, para quem não sabe, a Lush tem um sistema parecido com a Mac. Só que com a Lush você junta seis, você junta cinco potinhos e troca por um produto novo. Então, isso é muito legal. É aquele programa de reciclagem. O outro produto é esse Burt's Bees, que é uma manteiga para cutícula. Esse daqui é ótimo para a mão, mas para a cutícula ressecada não tem nada melhor do que esse produto, gente. Minhas cutículas, elas ficam muito ressecadas, muito facilmente. E só esse daqui dá jeito. Não é muito caro, acho que é 11 dólares. Esse daqui eu paguei 16 dólares. Nos Estados Unidos, esse daqui custa 9. Então, também vale a pena. Além do que, dura bastante tempo. Agora vamos para a maquiagem. A minha base favorita de todos os tempos, top, 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 para mim, é a Match Master. Essa base, ela tem uma cobertura perfeita. Ela fica maravilhosa na minha pele. Eu tenho a pele super oleosa. E o tom dela se adapta à cor natural da minha pele. E dá super certo. Então, para mim, não tem nada melhor do que essa base. Ela fica maravilhosa nos vídeos, em fotos e ao vivo também. Ela é muito, muito, muito boa. Amo de paixão. Batom. Esse é um batom de farmácia. É o Hevlon 070, que é o Soft Nude. E ele é um nude. E eu amo a cor dele. Esse é o batom que eu uso todo dia para ir trabalhar. Ele é parecido com o Myth da MAC. E ele é cremoso, então ele hidrata bastante os lábios. E eu gosto muito. Eu uso todo dia. Já está quase acabando, por sinal. Né? Tadinho. Logo mais, tem que comprar outro. Outro produto que eu também uso todo dia. Não vivo sem. É esse Lip Balm. Da MAC. Que é o Pitting Pink. Ele tem uma corzinha, né? Ele é meio pink. E ele é super cremosinho. Hidrata muito os lábios. Tem um cheirinho gostosinho. E eu adoro. Para mim, esse daqui é o melhor balm que tem. Não vivo sem. Sombra cremosa. Que você também pode usar como base para sombras. Ou como primer. E ela é uma sombra prava d'água. E realmente tem uma adoração maravilhosa. Como eu tenho a pele oleosa. A maioria das sombras, elas costumam ficar com aquela marca de dobra. E com essa daqui, isso nunca, nunca aconteceu. E eu uso todo dia para trabalhar. Todo dia. Coloco de manhã às 7 horas da manhã. Só vou tirar às 10 horas da noite. E tá impecável. Então é a Color Tattoo 24 Horas. Da Maybelline. Essa daqui é a cor que eu mais gosto. Que é a Bad to the Bronze. É uma cor... É uma cor... É um neutro metalizado, cintilante. Meio dourado. E eu gosto muito dessa cor. Achou ela muito linda. E até quando você passa assim na mão para fazer esse wash. Depois você vai tirar. É um inferno tirar. É muito ruim de tirar. Porque ela realmente tem uma fixação excelente, maravilhosa. E falando em retirar maquiagem. Para mim, o melhor demaquilante que eu já achei na face da terra. Foi esse Cleanse of Oil da MAC. Eu comprei o pequenininho para provar, para testar. E gente, ele é muito bom. Ele retira a maquiagem à prova d'água. E para mim não tem igual. E não é aquele demaquilante que você tem que ficar esfregando muito. É só passar levemente. Esfreve um pouquinho. E ele já sai. E como que eu aplico? Eu ponho na mão. Passo no rosto. Com o rosto sem nada. Só com a maquiagem. E passo bastante nos olhos. Assim, para derreter. Tirar tudo. Depois eu passo água. E sai. Praticamente tudo. O que sobra. O pouquinho que sobra, assim. Eu ponho num algodão. E tiro com algodão. E é muito bom. Eu gosto muito. Nunca usei um demaquilante tão bom na minha vida. O produto que eu gosto muito. É o blush Hot Mama. Da The Balm. Ele tem uma cor perfeita. É um laranjinho. Um coralzinho. Meio cintilante. É uma sombra bem iluminada. É um blush bem iluminado. Que você pode usar como sombra também. E eu também uso praticamente todo dia. Para ir para o trabalho. Ou quando eu estou com muita pressa. Meio sem criatividade. Não sei o que usar. Eu uso ele. Então. Essa é a cor. É uma cor muito linda. Vai bem com qualquer tom de pele. E ele não é caro. Se eu não me engano aqui na Austrália. Ele custa 27 dólares e 50. O que é um preço. Bom né. Se você for ver na farmácia aqui. Os blushes estão em média 15, 20 dólares. Então é um preço ok para uma maquiagem high-end. O produto que eu uso praticamente todo dia. Que eu amo. Que eu não vivo sem. É o High Brown. Da Benefit. Que é esse lápis iluminador. Que eu uso. Aqui abaixo da sobrancelha. Depois que eu. Depois que eu preencho a sobrancelha. E ele. É um branco meio rosado. Eu acho ele muito lindo. Muito bom. Também tem uma longa duração. Fixação boa. E não tenho nada a reclamar dele. Às vezes eu uso só ele assim. Para iluminar a baixa da sobrancelha. E mais nada. Porque ele é mate né. E eu gosto muito. Dá muito certo. Para o meu tom de pele. Mas eu acho que ele combina com todo o tom de pele. Outro produto que eu gosto muito. É. Esse daqui. Bubble Gum. É um lip scrub. É um esfoliante de lábios. Da Lush. Ele tem. É. Uns grãozinhos de açúcar. Com alguma espécie de óleo. Ele tem um chorinho. De chiclete. Delicioso. Então eu. Coloco o dedo assim. Com o dedo seco. Passo nos lábios. E daí eu retiro com um pouquinho de água. E os lábios ficam perfeitos. Para a aplicação do batom. Por fim. Tenho só mais duas coisas. Para mostrar para vocês. Que é. A pinça. A Tweezerman. Ela é uma pinça meio cara. Mas ela vale muito a pena. Eles fizeram até uma edição. Limitada para Benefit. Que é rosa. Essa daqui é a pequena. Mas eles têm uma maior zona. E essa pinça é muito boa. A pontinha dela é super afiada. Em ângulo, né. E eu nunca tive uma pinça tão boa em toda a minha vida. Essa daqui. Vale a pena o investimento. Porque realmente. Você nunca mais vai ter que precisar comprar uma pinça na sua vida. Por fim. Um pincel que eu fiquei apaixonada. Que eu também uso ele praticamente todo dia. Que ele deixa uma aplicação super natural. Super leve. Perfeita. Dá para você também usar. Não só com base. Mas com blush. É. Com. Até para passar uma sombra. Se você tiver um pouco mais de habilidade. Para trabalhar com um pincel grande. É. Esse pincel aqui. O. 159. Da MAC. Dual Fiber. É um pincel novo. E ele é meio achatadinho assim. Arredondado e achatado. E. Para mim. Está sendo o melhor pincel. Para. Aplicar a base. E. Eu gosto muito dele. Justamente por dar. Essa cobertura. Perfeita. E super natural. E leve ao mesmo tempo. Então. Esse está sendo o queridinho. Desse ano. Assim. Sem comparação. Bom. Então eu acho que é isso gente. Foi bastante coisa. Eu espero que vocês tirem proveito desse vídeo. Dessas dicas. Porque esses são os produtos que eu amo. Uso todo dia praticamente. E amo. Super recomendo. Eu falei. Eu adoro esse tipo de vídeo. Se você tiver um vídeo assim. Me indica aqui. Que eu vou assistir com certeza. E. Se vocês querem ver. O tutorial dessa maquiagem. Que eu estou usando. Clica aqui. Que eu vou deixar o link direto. Para o vídeo. E é isso gente. Quem gostou. Manda um joinha para mim. Se inscrevam no meu canal. Um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.